Música Gente, muito boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma vitrine Aprenda e Faça. Hoje com duas Priscilas. Priscila Fronza vai ensinar um arranjo, na verdade, uma planta decorativa, detalhe, feita no feltro. Ela vai até ensinar, porque quando a gente bate o olhinho, fica uma plantinha toda estruturada, parece até meio aveludada. Ela falou que tem um truquezinho, ela vai ensinar para a gente. Bem-vinda! E eu começo com a Priscila Krytloff. Agora eu acertei, Krytloff. Sobre o nome que eu já falei aqui recentemente, alemão, né? Oi, Claudinha! A gente vai treinando e vai falando. Que bom te receber novamente. Muito obrigada! Obrigada a você. Fui tão bem recebida que voltei de novo. Aquela hora de falar, hora do café, agora é a hora do hibisco. Agora é hora do hibisco! Hoje vamos pintar um hibisco! Para quem não viu, essa aula está salva no YouTube. Ela ensinou com os moldes da Aircraft a hora do café, porque são moldes incríveis e hoje ela trouxe um outro tema. Ela vai ensinar, não pano de copa, mas assim, porque é mais fácil. Você pode reproduzir num vidro, numa caixa de madeira, numa tela, onde você quiser, porque são moldes bem resistentes. Essa flor que eu acho que é muito a cara do nosso Brasil tropical, o hibisco. Muito tropical e podemos variar bastante as cores, né? Ele tem cores lindas! Lindíssimas, é! Bora começar! Bora lá começar! Vou começar aqui no barradinho. Tem várias folhas aqui. Eu fiz algumas mais clarinhas. Então, com o verde musgo claro, eu venho aqui na pontinha dessas folhas. Já entro com o verde oliva. Lembrando que é sempre pouca tinta. Tira o excesso e só pinta por cima. Eu estou usando um pincel pituar. Se você perceber que ele está grande ali nos seus cantinhos, pega um pincelzinho menor, preenche o cantinho e só esfuma depois com o teu pituar. Ela veio primeiro com o verde... Verde musgo claro. Pintou toda a folha. Depois o outro verde, você não foi até o final dela. Quer ver? Quer ver o meu dedinho aqui, gente? Ela só não foi... Vê se eu estou errada. Você não foi até o final. É isso? Isso mesmo. Você viu até a metade e esfumou. Só até a metadezinha. Um verde mais escuro. Aqui a mesma coisa. Vem ali com o verde oliva, bem no cantinho. Só esfumar. Tá? Essas aqui eu mudei a cor, tá? Então eu vou vir com o verde kiwi, a mesma coisa. Aqui na pontinha, para fazer o degradê também. E já vou, olha aqui, limpando o pincel, a sujeira que ficou ali. Tá? Aí sim eu entro com o verde abacate, mas é bem pouquinho. Só uma sujeirinha. Só para dar um degradê também. E aí a mesma coisa. Verde oliva. Aqui para escurecer. E aí a gente já pode passar lá para o hibis. Bom, eu vou pegar um pituar maior. A flor é maior, eu posso pegar um pincel maior. Com a cor pêssego, eu venho aqui das pontinhas. E também passando por cima. E puxo aqui para o meio da flor. Pétala por pétala. Aí, ó. Então o importante é preencher bem aqui o cantinho da pétala. Porque do meio para fora, vem a cor escura. Então está quase preenchido ali. Aí eu venho com um tom mais escuro. Eu vou usar a tangerina. Agora eu venho do contrário. Aqui do meio para fora. Olha. E só virar por cima. Só misturar bem a tinta. Olha aí. E aí, mais um tomzinho mais escuro, que é o vermelho profundo. Pelo menos uns três tons, né, Cristina? Eu acho que fica bacana, né? Então, olha só. Já deu o degradê aqui. Agora eu vou fazer o pestilho. Então, a área de pintura é pequena. Então eu vou vir com um pincel. O amarelo cádmio. Aqui em cima. Puxo ele aqui só um pouquinho para baixo. Pego o restinho ali do vermelho profundo. Só faço uma sombra. E aí, preenche aqui com terra queimada. Essa partezinha aqui, ó. E faço o degradêzinho aqui. A sujeirinha que sobrou aqui no pincel, eu posso dar uma leve esfumadinha aqui, olha. Bem no centrinho da flor. Certo? Certo. Olha aí. Assim o nosso barradinho fica prontinho. Que barrado lindo. Olha aí. Lindo. Até uma camiseta fica bonito, sabia? Uma camiseta. Uma barradinha. Imagina ele pintado também em amarelo, em outras cores, né? Fica muito lindo. Aqui, seria da mesma maneira. O que vai mudar? A área de pintura é maior. Portanto, eu vou usar um pincel maior. Então, a mesma coisa. Venho aqui da ponta para o meio. A mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Se você percebe que a tua tinta aqui não está deslizando, você pode pegar um pouquinho de clareador. Por quê? Isso daqui é uma área maior. Então, eu posso colocar o clareador e aí ela desliza. Olha aí. Venho ali com a tangerina e depois o vermelho profundo. a mesma coisa. Sempre tira o excesso da tinta. E esse pano, você viu como ele desliza bem? Sim. Muito bom para pintar. Que é da Máber. É da Máber. Esse aqui é da Máber. Parcerias. Portalecimentos. Surgindo novas parcerias. Olha aí. A outra pétala, a mesma coisa. A folha também, igual aqui. Vamos lá? Dá tempinho de fazer mais uma pétala. Vamos embora. Vamos embora. Vamos terminar esse hibisco. Então, quando você está pintando lá na tua casa, você pode preencher todas as pétalas de uma vez aqui. Faz primeiro todas as cores claras. Faz todas as cores claras. Mas se secar, por exemplo, e vier com uma cor mais escura, dá interferência? Como não é muito, ele é rapidinho de pintar, ele não chega a secar. Só não deixa secar, né? Só não deixa secar. Por exemplo, se eu vou começar a pintar para depois ir lá fazer almoço, para daí continuar, não. Aí eu indico realmente fazer só um pedaço dela. Entendi. Mas se eu estou começando o pano e vou terminar ele, aí não tem problema. Porque é o úmido sobre úmido que faz... Vai mesclando, né? Essa mescla, né? E traz esse efeito tão realista e tão bonito, né? Nos desenhos, nas pinturas. Olha aí. Estão vendo? Muito, muito fácil de pintar. Uma delícia observar você pintar. O pestilho, a mesma coisa. Vamos lá puxar. Eu trouxe a tábua menor, né? É. Aqui. Vamos lá. Ajeitar aqui. A mesma coisa. Amarelo cádmio. Já pode puxar aqui um pouquinho para baixo. Um pouquinho de tangerina. Só de um ladinho, assim. E aí vem puxando o pestilho aqui com a terra queimada. Então, área menor, o que eu usei? Um pincelzinho menor. Ou um pituar, menor. Mas os pincelzinhos chatos, olha. São bacanas. Priscila. Arrasando. Lembrando que o Priscila dela é sem o S. Normalmente é Priscila, né? O dela não tem o S. O meu não tem o S. Tá como Priscila Artesanato no YouTube, no Facebook e no Instagram. Até a gente falou. É o sobrenome. A gente escreve Kraytlo. Kraytlo. Mas fala Kraytlo. Kraytlo. Como eu vou achar? Tá marcada. A gente marca essas aulas, né? Kika, marca o nome das professoras no nosso Instagram pra vocês se comunicarem com elas, tá? E a nossa vitrine do artesanato fez aquelas parcerias que a gente ama porque todo mundo sai ganhando, porque consegue comprar produtos de extrema qualidade com preço pra lá de justo. E-Craft aqui, ó. Que são esses moldes. Maber, fazendo arte com você que são os panos de prato. Cláudia, me conta o que vai nesse kit. A aula de hoje pra vocês. Vão os moldes pra fazer tanto barrado de hibiscos quanto o motivo principal. Esses moldes são incríveis, são extremamente duráveis e resistentes. Dez tintas pra tecido, cores lindíssimas. Eu tô batendo o olho aqui, inclusive esse verde babado que ela fez a folha, que traz uma luz. Três pincéis e cinco panos de copa de excelente qualidade da nossa Maber, como eu disse, fazendo arte com você. Gente, é um kit super querido que chega na sua casa, você já tem tudo pronto. Na hora que você receber, pega na sua sala, no cantinho que você tiver, abre o pano de copa, já vai colocando os moldes tanto de barradinho quanto o motivo principal. Sai pintando. Liga uma TV, ou liga um som, deixa fluir. Isso que o artesanato faz pra gente. Pra comprar QR Code na tela, é só apontar a câmera do seu celular. Você pode comprar também pelo WhatsApp, que é o 119663335510 ou ligando no 08003802000. Pode ligar do celular, que você não paga a ligação. E a loja virtual, vitrine do artesanato.com.br. E a Priscila, como eu disse pra vocês, Facebook, YouTube, Priscila Artesanatos e Priscila Cradleof, no nosso Instagram. Obrigada. Se quiser continuar pintando... Eu que agradeço. Muito obrigada. Mais uma vez. Até a próxima em breve. Até a próxima em breve. Pode continuar aqui, que a casa é de vocês. Muito obrigada. Bora lá terminar. Bora terminar. Intervalo a outra, Priscila Fronza, arrasando numa planta em feltro. Até já. Você é apaixonado por artesanato? Gosta de criar peças únicas e expressar sua criatividade? Então você precisa conhecer a Center Funes Artesanato, a maior franquia de artesanato do país. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Center Funes Artesanato oferece todo o suporte que você precisa para se tornar um franqueado de sucesso. Desde a escolha do ponto ideal até o acompanhamento jurídico, estamos aqui para ajudar você em todas as etapas do processo. Nossa equipe de consultores de campo está pronta para orientar você e garantir que seu negócio prospere. Além disso, contamos com uma equipe de marketing dedicada que irá impulsionar a divulgação da sua franquia e atrair clientes para o seu negócio. E não para por aí. A Center Funes Artesanato possui sua própria distribuidora, garantindo um estoque completo e produtos de qualidade para abastecer a sua franquia. E o melhor de tudo, você pode alcançar uma rentabilidade de até 20% após a maturação do negócio. Se você está em busca de uma oportunidade de negócio sólida e lucrativa, a Center Funes Artesanato é a escolha certa para você. Acesse nosso site agora mesmo e descubra como fazer parte dessa grande família de empreendedores. Não perca mais tempo. Visite nosso site e transforme sua paixão pelo artesanato em um negócio de sucesso. Center Funes Artesanato, a franquia número 1 do país. De volta agora com a Priscila Fronza. Bem-vinda, prazer te receber. Prazer é todo meu. Lindos os seus trabalhos em feltro, que perfeição. Muito obrigada. Você dá aulas na Center Panos da cidade de Americana. Isso, sou professora de artesanato em feltro lá na Center Panos. Gente, que espetáculo. Até a gente sempre bate umas fotos e coloca no nosso Instagram pra vocês em casa se inspirarem ainda mais. As peças estão lindas, os personagens. Olha que coisa linda, gente. Isso é só uma amostra pra vocês. Tá bom? A Priscila hoje vai ensinar uma planta decorativa em feltro. Isso. Bora começar? Vamos lá. Eu pensei nessa peça porque eu achei que ela é bem facinha de fazer. Então, quem não trabalha com feltro também vai conseguir fazer essa peça em casa. Decora. A pessoa fala Nossa, o tio você comprou. Eu que fiz. Né? Vamos lá, então. Primeiro nós vamos começar, então, com a folha menor. Eu tenho um arame. Você desenha a mão livre no feltro? Pode desenhar a mão livre. Eu disponibilizei os moldes. Ah, legal. Mas pode desenhar a mão livre mesmo. Mas os moldes, o povo adora. O povo adora um monte. O povo adora, né? Adora. Por isso que eu coloquei. Falei, ah, vou colocar mesmo que seja simplesinho. Eu vou pôr, porque eu sei que as pessoas gostam. Aí, no caso, cola quente pra você vir enrolando a folha em feltro. Aqui, aquele arame. É um araminho floral. É um arame encapado. Encapado. Já comprou pronto, encapado. Isso, já comprei encapado. Se não encontrar o encapado, pode também encapar. Tá. Esse daqui é o miolinho. Ok. Já tá prontinho. Vou deixar de ladinho. E agora nós vamos começar as maiores. O que eu fiz? Vou dobrar ao meio, só pra me facilitar. E marcar aqui. Já marquei o meu meio. Eu venho com o meu arame. Coloco o arame bem no meio e coloco cola quente. Em cima do arame. Não pode pôr muito. Coloco um pouquinho. Venho e dobro ao meio. Passo a minha marcaçãozinha aqui com a unha mesmo, ó. Espera um pouquinho secar. E já venho continuando. Olha só. Vou preencher agora. Na onde ainda não tinha a cola. Do meu arame. Na mesma posição que eu colei. Lá. A primeira parte. Da minha folha. Venho fazendo a marcaçãozinha. Vou deixar essa de lado enquanto seca. E já vou mostrar essa daqui. Que já, ó. A gente colou aqui na lateral. Na hora que abre. Já tá aqui, ó. A nossa folha. Vamos fazer agora as marcações que tem aqui na lateral. Não tá no molde, gente. Porque vocês vão cortar aleatoriamente. Do gosto de vocês. Como que eu cortei? Eu faço uma dobrinha aqui no feltro. E eu venho aqui, ó. E já faço um corte. Já tenho aqui, então, uma mancha. Será que a gente pode falar uma mancha da folha? Talvez. Tu tá valendo. A gente fez uma esqueminha pra deixar meio ondulado. O que que eu fiz? Com o dedo mesmo. Utilizando feltro de boa qualidade. Se não for de boa qualidade, vocês não conseguem. O que que eu tô fazendo, ó. Tô dobrando. Olha como ele é maleável. Bárbaro. Diz que perfeição a folha. Eu tô vendo aqui pelo monitor. Olha isso. E aí ele dá, então, essas ondinhas da nossa folha. O que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar... Me aguarde aí, então. Você vai começar a montagem? São várias folhas, todas com o mesmo tamanho, né? Tem três tamanhos. Três tamanhos. Isso. E ela vai disponibilizar os moldes pra vocês. Então, eu vou fazer todas as minhas folhas. Vou cortar desse jeito que você ensinou. Isso. Dobro e venho fazendo os meus cortes aleatórios. Já vamos chegar na montagem. Ela falou, posso chamar de manchinha na folha? Vocês lembram disso? Pode. Ali pode ter mancha. O que não pode ter... Onde não pode ter mancha é na sua pele, né? Você fala, mas ô Cláudia... Eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Elas somem e voltam. Sabe assim? Faço um tratamento, volta. E às vezes parece que até maior. Ó. Conselho de amiga. Começa a usar esse sérum facial. Gente, o que ele rende... Fora o aroma. É extremamente delicado. É o Dermaface. Que vai cuidar muito bem de você. Das suas manchinhas. Vai amenizar marcas de expressão. Da Ame-se. Amanda. É com você sempre. Muito bem-vinda. Aldinha. E mancha de melasma tem tratamento e tem controle? Tá aqui, ó. Sérum facial Dermaface. Só quem sofre com as manchas de melasma sabe o quanto é difícil conviver com essas manchas, né gente? É complicado. Chega uma hora que nem maquiagem cobre mais. E o nosso rosto? É o nosso cartão de visitas, gente? Tem que ter a pele bonita. Tem que ter a pele bem cuidada. Tem que ter a pele com viço. O Dermaface vai reduzir as rugas, as marcas de expressão e vai clarear e controlar essas manchas que tanto nos incomoda. E, gente, mancha de melasma não tem cura. Precisa de tratamento e controle. E é justamente isso que o Dermaface vai fazer. Dá uma olhada nesses resultados que eu vou mostrar agora aqui pra você. Olha esse antes, depois. Gente, olha esse resultado que sensacional. Gente, eu não é maravilhoso. Gente, olha. O Dermaface, ele é incrível e vai deixar a tua pele maravilhosa. É testado dermatologicamente. Tem teste de eficácia. Se quem ligar agora no 0800-888-7070, em nome da Claudinha Pacheco, vai participar da promoção especial. Comprou seis serums faciais Dermaface, vai ganhar um mega desconto. Fica muito mais barato. Frete grátis pra todo o Brasil. E ainda vou mandar de presente pra você, ó, esse lindo conjunto de colar e brincos com pedra de zircônia. Ah, mas tem que ligar agora, Claudinha. Amanda, um beijo pra você gigante, pra toda a sua central de atendimento. Gente, é o seguinte. Por que a gente fala na compra de um tratamento com seis frascos? Porque eles vão durar um ano. Você vai sentindo a cada dia a sua pele diferente. As manchinhas vão sendo clareadas e as linhas de expressão amenizadas. É um tratamento pra você. Seja você mulher, seja você homem. E parcelado em 12 vezes sem juros. Você fala, eu quero mais, eu quero uma lembrança da empresa. Você pode ainda ganhar, quem comprar, na verdade, vai ganhar uma linda semijóia. Quando eu falo pode ganhar, é porque a Amanda vira e mexe e coloca outras promoções, outros mimos pra vocês. Gente, olha aqui o telefone pra comprar. 0,800, vale cada centavo. 8,88, 70, 70. 0,800, 8,88, 70, 70. É aquela pele bonita, com frescor, renovada e sem manchas. Mancha só na folhinha. Deixa eu voltar então pra Priscila, que vai ter um truque, né? Que você deu, você fez um tratamento aí nesse peito. Isso. Vamos montar primeiro. Ó, aqui então eu tenho duas folhinhas já prontas. O que que eu vou fazer? Eu vou unir agora essas duas folhinhas. Com o quê? Com fita floral, tá? Vou pegar a pontinha aqui da fita floral. Ó. E vamos rodar. Nós já temos então aqui as nossas folhas unidas duas a duas. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar geral aqui. Temos o miolinho que nós já fizemos. Vou pegar o miolinho e já vou colocar aqui, ó. Junto com duas folhas. E venho com a fita floral. Venho com a fita floral. Vou unir aqui os dois só. Porque já tenho fita floral mais pra baixo. Então vou unir agora aqui. Pra não ficar gastando muita fita. E aí a gente vai começar a montar do jeito que a gente gostar. Né, ó. Vou dobrando. Vou pegar aqui, ó. Essa daqui ela tá dobrada pro lado de lá. Ó, agora sim. Tá? Vou pegar mais duas que eu já uni com a fita floral. Vou abrir. Ó. E vou juntando aqui. E aí então é uma brincadeira que vocês vão aqui. E as folhas, você falou que tem três tamanhos. Isso. Isso que é bacana. Não sei tudo igual, né, Priscila? Pra vocês poderem montar aqui da forma, ó. Que vocês quiserem. Pode ir colocando um pouquinho mais pra baixo. Pode ir colocando um pouquinho mais pra cima. Agora, ó. Eu vou escolher que agora a minha planta só vai ter essa quantidade de folhas. Será que aparece? O que que é? As folhas atrapalham aqui. Mas então eu vou rodar a minha fita floral até o fim pra unir, então, todas as minhas folhas. Chego no fim. Não preciso caprichar tanto no fim porque ela vai ficar escondida depois no vaso. Aham. Né? Ó. E depois aqui vocês só montam certinho como que vocês querem que fique. Né? Pode pôr mais pra ficar mais bonitinha. Olha só como já foi bonitinha. Uma graça. Uma belezinha, Priscila. Aquela ali, o que que eu fiz? Eu peguei, olha esse daqui, ó. É um vidro de papinha que eu reciclei. E eu colei com cola quente mesmo e sisal, ó. Não tem segredo nenhum. Colei na pontinha, rodei e virou então aqui o meu vasinho. Você vai colocando a cola no vidro ou no sisal? Eu coloco no vidro. No vidro. Eu trouxe o vidro, se der tempo, se quiser. Dois minutos? É que ela vai explicar porque você fez um tratamento aqui. Vou fazer rapidinho, só o início pra vocês entenderem. Ó. Eu trouxe uma garrafa verde porque eu achei que combinando a pontinha verde. Ó, coloco aqui então a pontinha. E eu venho então com o meu sisal. Seguro. Na verdade eu gosto de começar na parte de cima, viu gente? Pera aí. Ah, interessante. Porque eu acho que ele já fica preso na bordinha, ó. Entendi. Boa, boa dica. A gente acha que não vai dar tempo, aí quer fazer rapidinho. Ó, segura aqui. E agora então eu venho rodando. E aí a gente vai até o fim da garrafa. E fica parecido com esse daqui que foi de papinha. Tá? Vou deixar aqui de ladinho. E vou passar pra vocês então a dica que eu dei pra ela ficar durinha. E pra gente poder limpar também, né? Porque como é uma peça decorativa, a gente precisa limpar de vez em quando, né? Eu fiz uma misturinha. Eu peguei uma medida de cola, uma medida de água e peguei uma tampinha de álcool, qualquer tipo de álcool. Coloquei naquelas garrafinhas de spray e espirrei todinha na planta até ela ficar bem durinha. Ela ficou bem durinha, deixei secar e aí agora ela pode até se limpar. Cola branca? Cola branca. Então metade de água, metade de cola. E uma tampinha de álcool pra dar uma misturinha. Não tem algum grau específico? Não. E Priscila Fronza, ela dá aulas na Centerpanos Cidade de Americana. Que dias, Pri? De sábado. Vê outro com você? Uma tarde? Uma manhã comigo. Uma manhã com Priscila Fronza. Gente, é impressionante, né? Eu sou muito fã. É o supermercado do artesanato da Centerpanos, né? Que tal você investir num segmento que é o artesanato? Que tem simplesmente, que tá crescendo, que movimenta mais de 50 bilhões por ano. Você fala, Cláudia, ó, sério, é. Sabe o que é bacana? Tem muita gente que começou assim, a pessoa tinha um armarinho e ela conseguiu transformar numa Centerpanos. Tem lá um pontinho no shopping na sua cidade, ou então tem um imóvel legal, né? A gente tá falando com o Brasil todo, puxa, podia ser uma Centerpanos. Por quê? Porque quem entrar na Centerpanos vai comprar toda a matéria-prima pra fazer artesanato e ainda vai ter aulas. Então, você vai ter um negócio que é lucrativo e prazeroso ao mesmo tempo. O que eu gosto muito de falar da nossa Centerpanos é que, assim, o cuidado que ela tem com seus franqueados, desde a escolha do seu ponto, quando você for inaugurar a sua loja, tá lá no Instagram, tem a gente falando da loja aqui, até durante toda a trajetória, sua trajetória como franqueado, né? Você fala, mas eu vou ter que investir muito? O que é bacana é isso. De acordo com o número de habitantes da sua cidade, o ponto que você escolher, pra cada modelo de negócio, né? Eles têm, na verdade, um preço muito acessível. Vamos fazer o seguinte? Pra saber mais, tem um site, que é o franquiacenterpanos.com.br. Tem um QR Code aqui. Aponta lá. Conversa sem compromisso. Perfala. Olha, eu tô apontando aqui o QR Code, já vou cair no link, minha cidade é assim, é assada, eu moro em tal bairro. O que vocês sugerem pra mim? Dá uma conversada com eles. E eu vou mandar um beijo pra Michelle, Joyce e o Rubens, da Centerpanos de Americana. Deixa eu passar o Instagram deles também, que é o arroba centerpanosamericana. Gente, é uma loja que tem há quatro anos. E estão extremamente felizes e realizados. Aonde tem Centerpanos, quem montar uma Centerpanos tem sucesso garantido, né? E tem aula de tudo quanto é tipo. Tem aula de feltro, tem aula de amigurumi. O seu Instagram, Priscila? Pri.fronza. Pri.fronza com Z. Foi um prazer te conhecer e te receber. Linda aula, parabéns. Obrigada. Gente, muito obrigada. O nosso carinho chegando aí. Tchau. Tchau.